Em Perdões, no sul do estado, um veículo foi arrastado por um trem. O motorista da caminhonete disse que estava distraído. O trem e a caminhonete surgem na rua quase que no mesmo instante. Mesmo com a aproximação da locomotiva, o motorista da caminhonete tenta passar, mas é atingido. Com o impacto, o veículo é arrastado. Por pouco, não atinge uma motociclista, que está parada do outro lado da via. Em contato com a polícia, fomos informados que o motorista contou que se distraiu. E quando percebeu, o trem já estava próximo. E por isso, tentou acelerar, mas não conseguiu evitar o acidente. Ainda segundo a polícia, apesar do susto, os danos foram apenas materiais. Nós entramos em contato com a empresa responsável pelo trem, que informou que todos os procedimentos de segurança, como a redução da velocidade e alertas sonoros, foram adotados. Mas mesmo assim, a batida não pôde ser evitada.